Bom, se você está tentando instalar o Windows 11 em um computador que não tem suporte, que nesse computador aqui ele não atende os requisitos mínimos para a gente estar instalando o Windows 11 nele, eu vou explicar a vocês como está solucionando esse problema. Bom, primeiro de tudo vocês vão apertar a tecla Shift F10 no teclado de vocês, vai abrir aqui o prompt comando, vocês vão digitar Regedit, dá um Enter, aqui vocês vão até na pasta HKEY, local machine, aperta aqui na setinha para expandir, depois vocês vão vir até a opção Sistema, depois vocês vão vir em Setup. Aqui em Setup, dá um clique aqui, clica aqui, novo, nova chave, vamos criar aqui uma nova chave, vai abrir essa pasta, vocês vão dar o nome dessa pasta de Lab, primeiro L maiúsculo, o resto, o A e o B minúsculo, config, coloco o C maiúsculo, config, LabConfig. Criou essa pasta? Aqui dentro a gente vai estar criando um novo valor DWORD32, esse primeiro valor DWORD32, a gente vai nomear ele como BYPASSTTMCHECK. Então está aqui a primeira DWORD criada, agora vamos criar outra, nova DWORD32, a próxima vai ser BYPASSRAMCHECK. Então vocês vão ter que colocar do mesmo jeito que eu estou colocando aí galera, do mesmo jeito que está escrito aí com maiúsculo, minúsculo e etc. Dá um Enter, vamos criar outra, o valor DWORD32, a próxima vai ser BYPASS, SECURY, BOOT, CHECK. E por fim vamos criar o último. Arquivo DWORD também, vai ser o BYPASS, CPU, CHECK. Beleza, criamos aqui essas quatro chaves, e agora vamos dar dois cliques nelas, aí vamos alterar os valores de todas para um. E pronto, agora vamos fechar aqui. Fechar aqui, vamos voltar aqui na instalação. A tela está piscando porque eu estou gravando a tela do computador, então dá essa interferência da frequência, mas acho que dá para vocês acompanhar, está vendo? Voltei, vou escolher aqui a versão Windows Pro novamente, avançar. Está vendo? Já pediu aqui para eu aceitar os termos, avançar. Já vou selecionar aqui o HD. E avançar. E vai começar a instalação aí do Windows 11. Bom galera, é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, clique em gostei, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Falou, até a próxima. E fui.